Como é que eu tô? Muito linda, senhora. Que vestido bonito. Tudo isso graças à generosidade da dona Clementina e o desejo dela de enganar os outros. Enganar? É. E conseguir prestígio pro filho dela, que não merece. Nem aquela menina, coitada. E o que a senhora tem a ver com isso? Olha, Juanita, em primeiro lugar, retribuir à dona Clementina, que é boa. E também me vingar do Otávio. Ai, mas não é a vingança que te causa tanta dor? Essa noite eu vou ser criticada, julgada, invejada. Mas pelo menos a minha imagem vai estar num lugar de honra. Vai dizer que não é emocionante tudo isso? Eu só posso dizer é que não vai ter nenhuma mulher tão elegante e tão bonita quanto a senhora. Vai haver muitas. E eu garanto que mais felizes. Uma delas pode ser a Dores. Porque eu duvido que ela vai desperdiçar a oportunidade de se exibir com o Otávio. Ignore ela. Eu vou fazer tudo o que eu puder, Juanita, pra tentar esquecer que eu levo dentro de mim uma selvagem. Olha, eu quero que você fique comigo. Você não vai me deixar aqui sozinha. Veio muita gente, não é? Na verdade, não esperava tanta. Embora minha mãe tenha muitas amizades. Sei. Ela está muito feliz e orgulhosa. Bom, você também deveria estar assim. É mesmo. Mas em parte eu estou, porque na verdade, eu não sabia como ia ficar o quadro. Eu sim. Quando se pinta com amor e com desejo, até o pior pintor mostra uma coisa boa, né? Bem-vindos. Obrigado. Boa noite. Olá, sejam bem-vindos. Bem-vindos. Como captou bem o olhar, não é? Sim, muito bem. Olha, vamos até ali. Vamos ver a Cris. Vamos, vamos ver. É excelente. Olha o que está aqui. É um dos melhores trabalhos dele. Está aqui. Parece um pouco, né? É mais bonita do que é. Eu acho que ele está apaixonado e a idealizou. Vamos continuar, por favor? É, você tem toda a razão. Não vale a pena perder nem um minuto olhando pra isso. Doris, não seja boba. A Maricruz é linda e sempre será. Olha, você que não é feia, não tem por que tirar os méritos dela. Eu sou como ela? Você é diferente, Doris. Tem outro tipo de beleza. Bom, pelo menos a minha não é uma beleza selvagem. Que é a que você gosta? Doris, chega. Eu vim aqui porque você me pediu, mas se quiser, vamos embora. Não. Ah, olha. Está cheio de gente ali. Vamos ver o que é. Sim. Provavelmente estão olhando outro quadro. Alguma mulher nua. Ah, então vamos ouvir que comentários obscenos estão fazendo. Não, acho que não. Estamos com pessoas decentes. Então, viu quem chegou? Ah, mas é óbvio que eu vi quem chegou. E isso não me importa nem um pouco, Afonso. Eu vou ter que atendê-los. Faz isso sozinho, porque eu vou ficar com os seus pais. Com licença. Não pode negar que está com ciúme. Olha, nunca pensei que o Afonso pudesse pintar uma coisa assim. É incrível. A crítica deve estar levando isso em consideração. Realmente, esse quadro é muito bom. Aqui tem talento. É realmente uma boa pintura. A pintura e a moldura. Bom, eu me concentro na pintura. É, é mesmo magnífico. Obrigado. Se chama Libertação. Imagino que diz isso porque admira a obra do Afonso. Ah, é... Que as fadas os acompanhem. As fadas? Obrigado. Obrigado. Tá. O quadro da mulher não está nada mal, hein? Pelo que eu soube, o Afonso sempre se dedicou a pintar mulheres. Bom, pelo menos essa foi pintada vestida. Uma linda mulher, quem será? Eu também pude perceber que a modelo é a dama de companhia da mãe do pintor. Também fiquei sabendo que é uma nova aventura amorosa do tal Afonso. Tá bom, já chega, senhores. Por favor, meçam as palavras. Vocês estão falando de uma dama, ainda mais que não conhecem. Sem dúvida, a exposição é um sucesso. Está maravilhosa. Você realmente merece. Existem quadros que realmente são extraordinários. Hum, saúde. Você teve um grande sucesso, realmente merecido. Obrigado, obrigado. E o que você acha? Olha, não esperava que fosse tanto. Então, saúde. Pelo meu sucesso e minha honra. Saúde. Saúde. Amor, calma. E você, quem é? Um homem que não aceita que difamem uma dama. Peraí, mas você conhece a mulher do quadro? Eu conheço. E sei que é uma mulher honrada. Ah, com certeza não conhece o Afonso. Não preciso conhecê-lo. Conheço ela e é o suficiente. Bom, mas não precisamos discutir. Quer saber? Tem razão. Doris, espera aqui. Vou falar com o Afonso. E não é? Você não pinta nada, é sério. O próximo quadro vai ser da minha casa. Eu quero que você retire imediatamente o quadro da Mari Cruz dessa exposição. Tá louco? É uma das melhores pinturas que eu já fiz. Não importa. Aquela mulher é a mãe da minha filha. Não quero que fique na boca de todo mundo por causa da fama que você tem. Otávio, desculpe. Eu sinto muito, mas não vou tirar. Lamento por você, tá? Se você não fizer, eu vou fazer. Tá avisado. Maravilha. E a sombra também é. Claro. Por isso que você desapareceu, Mari Cruz. Otávio, por favor. Vem aqui. O que você tem? Nossa, mas... Que isso? Por isso não queria ficar comigo, né? Me solta. Pra viver a vida que você ama. Sendo comentada pelos homens e por essa gente inescrupulosa. Me solta. Me solta. Solte ela agora. Você não tem remédio. Nosso amor não tem remédio. É uma pena, Mari Cruz. Uma grande pena. Meu Deus, desculpa. Que vergonha. Não, não me preocupa. Doris, Doris. Vamos. Estou entediado. Está entediado ou aborrecido? Aborrecido com o quê? Ah, você se chateou muito quando soube que o Afonso ia pintar a Selvagem. Bom, se sentiu o dono dela. Foi até reclamar e tudo mais. Eu tinha que fazer isso. Eu precisava. Vamos. É, tá. Eu sei. Você está sempre defendendo ela. Aliás, Otávio. O que que tem ela ser pintada ou não? Ela não é nada sua. Não se preocupa com você. Bom, você vai ficar ou vai sair? Eu vou. Mas me diz uma coisa. Depois de tudo isso, não ficou orgulhoso por escolher se casar comigo? Claro. É claro que sim, Doris. Eu vou me casar com você. Que as fadas te acompanhem. E aí, eu vou me casar com você. E aí, eu vou me casar com você. E aí, eu vou me casar com você. E aí, eu vou me casar com você.